Bom dia, agora são nove e meia da manhã, vamos de notícia até dez da manhã, estamos ao vivo da capital paulista. Hoje tem previsão de chuva para quase todo o Brasil. Aqui em São Paulo as temperaturas ficam entre 18 e 27 graus. Falando de saúde, vamos dar dicas para prevenir o câncer de próstata. É a campanha Novembro Azul. E vamos acompanhar a corrida pela vacina contra a Covid-19. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu temporariamente os testes em humanos da vacina Coronavac, após um evento grave, sem dar detalhes sobre a causa específica da suspensão. Vamos mostrar duas iniciativas bem interessantes. Aqui em São Paulo, um projeto que deve beneficiar a população albina com atendimento médico gratuito. E na Itália, uma casa de acolhimento para pais separados, homens que abandonaram ou foram abandonados pela família. O local prepara esses homens para serem reinseridos na sociedade. Vamos para o intervalo rápido. CNN Notícias volta em dois minutos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu os estudos da vacina Coronavac contra a Covid-19, que deve ser produzida pelo Instituto Butantan. Vamos ao vivo, a Brasília, conversar com o Otávio Martins, para explicar para a gente, né, Otávio, qual foi o motivo dessa suspensão. Você também tem outros assuntos para contar para a gente nessa manhã. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. A Anvisa, ela não especificou muito bem qual foi o motivo real ali pelas pausas nos estudos. Ela só disse que ocorreu um evento adverso grave, né, que por isso a suspensão da vacina foi necessária. Esse evento adverso teria ocorrido no dia 29 de outubro. Então, não houve aí, né, um motivo específico divulgado para que a vacina fosse, então, tivesse, então, os testes interrompidos, apenas que foi um evento adverso grave. Lembrando que a Coronavac é uma das vacinas aí mais avançadas em fase de estudo, mais avançadas no mundo todo. Ela está sendo produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. A gente também lembra que as interrupções em estudos de vacinas são normais, né, até pela segurança de todo o estudo. Então, a gente vai aguardar as próximas fases. O Instituto Butantan tem uma coletiva marcada para as 11 horas de hoje, né, onde ele também pode dar mais detalhes sobre essa pausa nos estudos da vacina. E ontem, em uma live, ontem na internet, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que qualquer vacina aprovada pelo Ministério da Saúde e também pela Anvisa será comprada e distribuída aos brasileiros. Ele também fez questão de deixar claro que não vai ser obrigatória, mas que qualquer vacina que tenha aí o crivo da Anvisa e do Ministério da Saúde sendo segura à população será adquirida pelo governo brasileiro. Ainda falando sobre a Covid-19, o Ministério da Saúde está tendo problemas aí para divulgar os dados dos números da Covid-19 no país de maneira mais atualizada. Já tem cinco dias que alguns estados apresentam defasagem. Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Amapá. Ali no Amapá, a gente vê, por exemplo, que o problema vem aí por conta do apagão que aconteceu na cidade. Então, o Ministério da Saúde está trabalhando para colocar esses dados em dias e informar melhor aí a população de como anda a pandemia no país. Falou, Otávio. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você. E com a interrupção dos testes com a Coronavac, nenhum voluntário poderá ser vacinado. Por enquanto, o governo de São Paulo lamentou a decisão. A Coronavac é a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. Ontem mais cedo, o governador João Doria anunciou que o primeiro lote do imunizante com 120 mil doses chegaria ao estado no dia 20 de novembro. Em resposta à notícia da interrupção da Anvisa, o Instituto Butantan afirmou que foi surpreendido. O diretor do Instituto, Dimas Covas, disse se tratar de um óbito sem qualquer relação com os testes do imunizante e pediu esclarecimentos à Anvisa sobre a interrupção. A Sinovac emitiu comunicado afirmando que está confiante na segurança da vacina contra a Covid-19. E o governo de São Paulo lamentou saber da decisão através da imprensa e não pela Anvisa. Pois é, vamos aguardar as informações e agora acompanhar um pouco de notícias fora do país. Aqui na América do Sul, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, foi destituído do cargo. Nos Estados Unidos, parte dos republicanos ainda não reconhece a vitória de Joe Biden. O destaque do americano The New York Times afirma que os republicanos apoiam a recusa de Trump em reconhecer Biden. O senador Mitch McConnell, líder da maioria, criticou os democratas por esperar que o presidente cedesse rapidamente e disse que tinha todo o direito de buscar contestações legais. Em seus primeiros comentários públicos desde que Joe Biden foi declarado vencedor, o senador celebrou o sucesso eleitoral dos republicanos. O francês Le Monde também repercute as eleições nos Estados Unidos e afirma que Joe Biden exibe suas prioridades enquanto Donald Trump se apega ao poder. O presidente eleito montou um grupo de trabalhos dedicado à luta contra a epidemia de Covid-19 na segunda-feira. Nesta terça-feira, ele deve falar sobre o Obamacare e a proteção à saúde. O espanhol El País traz informações da América Latina e Estampa. O Congresso do Peru demite o presidente Martín Vizcarra por suposto recebimento de propina. O político enfrenta várias investigações por pagamentos irregulares quando era governador. O Congresso do Peru pediu o impeachment do presidente Martín Vizcarra nesta segunda-feira, após dois anos e oito meses no cargo. A moção de censura por incapacidade moral permanente foi aprovada após o presidente ser investigado pelo suposto recebimento de propina em troca de empreiteiras de obras públicas entre 2013 e 2014, quando era governador. A seguir, dicas para prevenir o câncer de próstata. Agora a gente traz imagens de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Lá as temperaturas variam hoje entre 22 e 26 graus. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Sênis Notícias está de volta, agora faltando 19 minutos para 10 da manhã. Olha, a gente fala agora da situação do Amapá, um apagão que aconteceu na terça-feira, deixou 90% da região do estado sem energia elétrica. E aí o bispo de Macapá, o Dom Pedro José Conte, publicou um vídeo na rede social da Diocese de Macapá, em que ele pede solidariedade com a população. Segundo o bispo, o impacto da falta de energia tem prejudicado principalmente os mais pobres. Por isso a Diocese de Macapá criou um site, um espaço, uma conta, para que as pessoas possam contribuir à Caritas Diocesana de Macapá. As informações estão no site da Canção Nova, noticias.cancionova.com. Neste mês de novembro acontece aqui no Brasil, como em alguns outros países, a campanha Novembro Azul. O objetivo é alertar a respeito dos cuidados com a saúde integral do homem, especialmente prevenir o câncer de próstata. Esse câncer é um dos mais comuns no mundo e atinge homens com idade acima de 65 anos. Há uma estimativa de que cerca de 15% dos homens podem apresentar câncer de próstata. Vamos acompanhar algumas dicas de prevenção com o radiologista Felipe Arruda. A prevenção do câncer de próstata continua sendo o foco da campanha Novembro Azul. Lanço aqui algumas informações de grande relevância para você compreender e também se prevenir contra o câncer de próstata, que é o câncer mais incidente no homem, excetuando o câncer de pele. E passa por dicas de hábitos de vida saudáveis. O primeiro deles é não fume, evite o tabagismo. Também evite o consumo de bebidas alcoólicas. Mantenha o peso corporal adequado através da prática de atividade física e também do hábito de uma alimentação saudável. O câncer de próstata, nos casos iniciais, não manifesta sintomas. Se você tiver dificuldade para urinar, dificuldade para começar ou terminar a urina, também diminuição do jato ou aumento da frequência durante o dia ou durante a noite, procure o posto de saúde mais próximo de sua residência. E aqui em São Paulo, um projeto deve beneficiar a população albina da cidade com atendimento médico gratuito. Os albinos são pessoas que têm uma alteração genética que causa deficiência na produção da melanina, que é o pigmento que dá cor à pele, cabelo e olhos. A iniciativa veio do Instituto Nóbrega, uma organização dedicada a ações em prol da população albina. O Instituto Nóbrega nasceu para dar visibilidade às pessoas com albinismo no Brasil. Estamos aqui inaugurando o nosso ambulatório médico. E o nosso ambulatório médico terão várias especialidades. Clínico geral, psicólogo, vascular, dermatologia, ortopedia, cardiologia. Então vai ser multidisciplinar. Tudo gratuitamente para as pessoas com albinismo. Ah, e também vamos colher exames laboratoriais para dar seguimento ao nosso tratamento e às nossas consultas. Há uma necessidade de iniciativas que promovam maior expectativa de qualidade de vida para essa população, já que grande parte dela tem doenças relacionadas à pele, como o câncer. As pessoas com albinismo no Brasil, elas são esquecidas e são invisíveis praticamente. Elas têm muitas dificuldades em vários aspectos da vida. Parte jurídica, parte social, a parte de saúde. Então abre-se o leque para várias demandas com pessoas com albinismo. Andresa é albina e sabe o quanto esse tipo de trabalho é importante. Naturalmente, nós somos invisíveis. Por sermos raros, mas também é paradoxal. Porque, na verdade, quando a gente anda pelas ruas, ou qualquer outro lugar, num ponto de ônibus, num transporte público, ou num estabelecimento, num mercado, numa farmácia, nós somos extremamente visíveis. Apesar de sermos raros, temos necessidades que devem ser levadas em consideração. A maioria das pessoas com albinismo que temos conhecimento, elas têm um poder aquisitivo mais baixo e elas acabam sendo muito dependentes do SUS. E aqui a ideia é ter outras especialidades e também ter esse amparo, não só na questão de atendimento médico, mas também de insumos. Então, seja na parte de medicação, seja na questão de protetor solar e seja na questão de políticas públicas mesmo, para tirar o albinismo dessa invisibilidade, entre aspas. Vamos ver agora como fica o tempo. Tem previsão de chuva para quase todo o Brasil. O sol aparece na região sul, mas com variação de nuvens. Entre o leste de Santa Catarina e o litoral do Paraná, o tempo fica fechado e chuvoso. Tempo instável no sudeste. O sol aparece, mas chove em todos os estados. A chuva pode ser forte em pontos isolados. Terça-feira, com predomínio de sol em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. Pode chover no final do dia de forma isolada. Em Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais estável e chove a qualquer momento. No norte, o dia será abafado. O tempo fica instável no Acre e Amazonas, com chuva a qualquer hora. Não chove no Tocantins. Tempo firme na maior parte do Nordeste. Mas pode chover de forma isolada entre o leste da Bahia e do Rio Grande do Norte, inclusive nas capitais. E a seguir, uma iniciativa para acolher pais separados, dando oportunidade de receber seus filhos e serem reinseridos na sociedade. Vamos para o intervalo, com imagens de Cuiabá. Ao vivo, a mínima prevista é de 25 graus e a máxima chega a 35. Na Espanha, a cidade de Madri homenageou sua padroeira, Nossa Senhora de Almudena, uma devoção que perdura há mais de nove séculos. Uma festa atípica devido à pandemia do coronavírus. Assim foi celebrado o dia da padroeira de Madri, Nossa Senhora da Almudena. Tivemos que reinventarmos. A igreja não para. Com pandemia ou sem pandemia, a igreja continua. Este ano, celebramos de forma diferente, mas bastante intensa. Não tivemos grandes aglomerações, mas cada um em sua casa nos sentimos juntos, unidos. Mas de outra maneira. A devoção mariana em Madri, sob a invocação de Nossa Senhora da Almudena, vem de mais de nove séculos. Quando chega a invasão muçulmana a Madri, no ano 712, o pequeno grupo de habitantes esconde uma imagem de Nossa Senhora em uma muralha. Era uma cidade pequena, amuralhada. Quando termina a invasão e começa a reconquista, já no início do século XI, tentam encontrar onde foi escondida a imagem. E foi em 9 de novembro, ao ser realizada uma procissão em Honra a Virgem Maria, quando parte do muro onde estava escondida a imagem se caiu. E reencontraram a imagem junto a duas velas, que ainda permaneciam acesas. O nome Almudena vem do árabe Almudaina, que quer dizer recinto amuralhado. E aí se deu a origem do nome na padroeira de Madri, Nossa Senhora da Almudena. E olha que interessante essa iniciativa em destaque no site do Vaticano. Foi inaugurada na Itália, na cidade de Mazara del Valo, sul da Itália, uma casa de acolhimento para pais separados, definidos como os novos pobres. São homens que se afastaram de suas famílias ou foram abandonados e precisam enfrentar a vida sozinhos. De acordo com a Caritas Italiana, 46% dessas pessoas vivem como indigentes. A dor associa-se à vergonha por não ter um lugar para acolher os próprios filhos. Por isso, os pais vão poder receber seus filhos uma vez por semana. E a expectativa da casa de acolhimento é poder acompanhar essas pessoas para que depois possam ser reinseridas na sociedade. O CN Notícias está terminando. A seguir tem programação especial para a criançada. Fique com Deus. Até amanhã. Você acompanha agora imagens ao vivo aqui da Capital Paulista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho